No passado dia 30 de setembro, os agrupamentos das duas escolas do Conselho comemoraram o Dia Europeu do Desporto Escolar, com uma caminhada e dança, frente à Câmara Municipal de Espinho. O evento, organizado pelo Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Aranjeira, contou com a colaboração da Câmara Municipal de Espinho, Bombeiros Voluntários de Espinho e a PSP de Espinho, que tudo fizeram para que esta iniciativa fosse um sucesso. A alegria estava bem presente nos jovens alunos e na forma como abraçam o desporto. A dança foi dinamizada pela professora entusiasta Sara Castro e os seus alunos do curso Profissional Técnico de Desporto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto